Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, pra quem leva a qualidade a sério. POVO DE TRÊS LAGOA POVO DE TRÊS LAGOA E claro, nas redes sociais do Facebook, sextou Dona Mari Verdam. Bom dia! Muito bom dia, Israel Singla. Bom dia pra você que está ligadinho no TVCHD. Nesta sexta-feira, olha que semana, meus amigos. E como num estalar de dedos, já estamos na sexta-feira. Pois é. E vamos aos destaques do programa de hoje, Israel. Escolas de Três Lagoas mantêm regras para o uso do celular. Clima de deserto. Por dois dias consecutivos, Três Lagoas registra 12, isso mesmo, 12% da umidade relativa do ar. Nós vamos falar muito sobre isso por causa das consequências à saúde. Tem muita gente com dor de cabeça aí e é justamente por causa desse clima seco. Daqui a pouco a Dona Mari chega com a previsão do tempo para o final de semana. E olha só, a Unidade Básica de Saúde Maristela está pronta, mas não tem previsão de reabertura. Vamos agora com o destaque da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVCHD agora. Café com Negócios chegou à sétima edição na manhã desta sexta-feira. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre a cobertura do evento. Olá pra você que acompanha o TVCHD agora. A Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou uma operação para combater furtos de fio de cobre na cidade. Já, já, todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar das ocorrências policiais. Furto, roubos e o que mais foi destaque no setor policial no Pulseira de Prata. Já, já. Olá pra você que acompanha o TVCHD agora. Daqui a pouquinho tem reportagem a respeito do início da temporada de Caça aos Votos. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. TVCHD agora. Pois é, sexta-feira e nós estamos aguardando vocês também nas nossas redes sociais. Uhul! É! Facebook.com Barra Cultura TVC Facebook.com Barra JP News MS. Por lá, você que nos acompanha todos os dias já sabe. Mas você que está chegando agora, primeiramente, seja muito bem-vindo. E pode curtir, comentar e compartilhar à vontade a nossa live. Pra que todas as informações cheguem para Três Lagoenses, né? O pessoal de São Paulo, que está aqui do ladinho também. Quem sabe até Macapá, que o Ribamar está lá conosco também. Enfim, compartilhe a nossa live. Compartilhe à vontade a live, comente, participe. Afinal de contas, é um programa democrático e a sua opinião vale sim e muito. Exato. Mas se você quiser um dedinho de prosa mais intimista, olha só o WhatsApp na tela. Esse WhatsApp é do TVC agora. Exato. Por lá, você pode mandar a sua mensagem. Por lá, você pode mandar a sua selfie. Por lá, você pode mandar a foto do seu almoço, barra janta. Fique à vontade para interagir conosco, comigo, claro, com a Dona Mari. Mas se você está de olho, é nos prêmios do Grupo RCN. Então, meu amigo, o telefone está aí, ó. A central de prêmios 673509-7500. 673509-7500. E hoje... Sim! Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Tem. Começa a seletiva da promoção Casa dos Sonhos, barra agosto. Então, se você comprou durante toda essa semana, nas lojas participantes, cruze os dedos, põe três meias nesse pé frio, porque eu tenho certeza que você será selecionado a participar da gincana lá em setembro. Daqui a pouco, a gente vai colocar aqui, neste visor aqui, os nomes. Vamos sorteando, 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 sorteando. É isso aí. Se você comprou nessa semana, se você comprou e cadastrou lá em fevereiro, março, abril, maio, o importante é que você tenha feito o cadastro pelo QR Code na empresa parceira que você fez sua compra, você pode ser selecionado sim hoje, daqui a pouquinho, aqui no TVC Agora. Então, olha, boa sorte pra você. Você já imaginou que o ganhador pode ser sorteado hoje? Já pensou? Já pensou? Já pensou? Eu tô pensando nisso desde o dia que iniciou essa promoção. E aí nós entrevistamos, eu já fico meio imaginando a gente entrevistando o ganhador. Onde você comprou? Quando você foi lá? Olha, liguei minha TV agora, no mês de agosto, vocês estavam falando. Eu comprei lá na empresa parceira, preenchi e hoje estou aqui com a casa. Já pensou? Ó, fica até pesado segurar 200 mil em prêmio. Pois é, uma casa mobiliada, gente. Vamos que vamos, então? Vamos. Porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora... Da Terra Viva, nossa arte vibra. Festival de Inverno de Bonito 2024. De 21 a 25 de agosto. Shows com Alexandre Pires, Zé Ramalho, Norberto Cruz Direto de Portugal, Sandra Saiolodum, Teodoro e Sampaio e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Vem vibrar, vem viver o Festival de Inverno de Bonito. Realização Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, para fazer dar certo. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção, a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção, a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Loja AG. Venha comemorar com a gente. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Faral de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Aniversário Loja AG. A gigante do celular. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E Três Lagoas permanece em alerta vermelho para os valores da umidade relativa do ar. Na quinta-feira, no último dia 15, o município atingiu 12% de umidade, o que é comparado ao clima de deserto. E nesta sexta-feira, né, hoje 16, o cenário previsto é o mesmo, né, com o tempo firme e as temperaturas acima da média. Vamos lá pra fora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só essas imagens pra vocês que estão acompanhando. Tempo aberto aqui e cinzento ao mesmo tempo, né. Tá seco, gente. Tempo seco em Três Lagoas. Em algumas cidades da região leste também tá passando por isso. Então, olha, e aí fica o alerta pra todos vocês, né, cuidarem melhor da saúde. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, né, e umidificar os ambientes. A população deve ficar atenta principalmente com as queimadas nesta época do ano. Não a tem fogo em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios. Nós vamos saber como que fica o tempo agora no final de semana aqui pra Três Lagoas e pras cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Começando aqui, ó, Três Lagoas, a mínima é de 17, máxima de 38 graus. Braslândia, mínima de 16 e máxima de 36. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 39. Em Aparecida do Tabuado, olha, a mínima por lá é 17, máxima de 37. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 38 graus. E inocência, mínima de 17 e máxima de 36. Então, essas são as temperaturas para o final de semana. Fica aí o alerta vermelho, né, por condições climáticas, pela umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e as demais cidades da região leste. Israel Espíndola. Pois é, dona Mari, então fico alerta também para os cuidados com a saúde, bastante água, protetor solar e, claro, proteger as vistas também, tá bom? Gente, nesta sexta-feira o Café com Negócio realizou a sétima edição do evento em Três Lagoas. O encontro reúne empresários e empreendedores de diversas regiões do país e promove o networking de sucesso. Confira a cobertura na reportagem de Emerson Willian. O Café com Negócios, um evento que conta com a parceria do grupo RCN de Comunicação, já se consolidou como o maior encontro empresarial de Três Lagoas e região. São dezenas de pessoas de várias partes do Brasil que prestigiam o evento em todas as edições. O aprendizado que se tira das histórias de sucesso contadas a cada encontro faz dele também ser sucesso em público. O empresário Jorge Abucater, por exemplo, foi um dos convidados para compartilhar a experiência dele como administrador do Grandes Lagos Resort, que fica no interior paulista. É uma experiência maravilhosa estar compartilhando com todos alguma coisa que ao longo da vida pessoal e empresarial a gente foi conquistando. Então vamos falar um pouco de como trabalharmos nesse negócio, de prospectar, de criar entretenimento, de dar experiência para os nossos clientes, que o nosso DNA é experiência mesmo. Então não vamos falar de Grandes Lagos, Parque Aquático e Resort, e vamos falar de empresarialmente como fazer gestão disso e como prosperar trabalhando nesse ramo. O segundo convidado foi Alessandro Peralta, empresário da TOTOS Sistemas Inteligentes, que oferece plataformas e marketing digital para as empresas. Ele destacou o motivo de Três Lagoas ser referência em investimentos para negócios. Acho que o grande objetivo hoje é a gente falar de como a tecnologia pode ser um diferencial competitivo para as empresas. Hoje a TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, é uma multinacional brasileira, e a gente está vendo que Três Lagoas é uma cidade que tem um potencial absurdo para negócio. E estamos contribuindo, trazendo as informações de como a nossa tecnologia pode ajudar as empresas no dia a dia a ser mais eficientes, a venderem mais, a terem acesso a serviços financeiros de uma maneira diferenciada. Em mais um evento de sucesso, o Café com Negócios traz em sua sétima edição Empreendedorismo e Networking. Aqui estão presentes empresários dos mais diversos ramos para celebrar a trajetória de dois grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Ana Paro, que atua como coordenadora comercial e de marketing do grupo RCN de comunicação, pontua a importância de se realizar este tipo de evento na cidade. É extremamente importante este tipo de ação aqui para Três Lagoas. Eu acho que fomenta o comércio, o empresariado local. Essa troca, sempre que tem antes aqui dos empresários, esse network que é feito, incentiva todos os empresariados. E as palestras quando vêm, principalmente hoje, a gente tem empresas que são de fora, trazem novidades, trazem expertise, experiências. Então é uma troca muito bacana e muito valorizada por todos nós aqui. O empresário e idealizador do evento, Márcio Viegas, celebra a chegada da sétima edição do Café com Negócios e se orgulha da proporção que ele tem tomado. A gente está muito feliz com esse evento grandioso, que todo o nosso time, né? Toda a Influx, o grupo RCN, todos os patrocinadores, Sebrae, a Associação Comercial, todos os parceiros que fazem realizar este evento, um dos principais eventos de Três Lagoas e região. Então o Café com Negócios começou no ano passado, em meados do ano passado, com o foco de trazer empreendedorismo, negócios, network e conhecimento prático. A gerente do Sebrae Três Lagoas, Josi Signori, que é uma das apoiadoras do evento, acredita no potencial que ele tem de alavancar o empreendedorismo local. O Sebrae é um apoiador de negócios, um fomentador de negócios. A nossa missão é preparar as micro e pequenas empresas para poder fazer com que o seu negócio se fortaleça. participar de um evento como este, apoiar, patrocinar o Café de Negócios, tem uma enorme convergência com a nossa missão, que é fomentar o ambiente de negócios, que é trazer para o empresário pautas diárias com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. É fazer com que Três Lagoas continue sendo palco e protagonista de novos negócios, de novos empreendimentos, fazendo com que a nossa economia seja alavancada através do trade empresarial. A próxima edição do Café com Negócios será em 13 de setembro, no Papilão Buffet, em Três Lagoas. Muito bacana essa iniciativa, né? Como o próprio nome diz, Café com Negócios. Mari Verdana. Vamos falar de rede de postos Sete Mares, com quatro postos aqui em Três Lagoas, um em cada cantinho da nossa cidade, para melhor atender você, com combustível de qualidade, também com a eficiência do atendimento na hora de abastecer o seu veículo. Isso é muito importante. Preço justo, que é o que a gente sempre precisa, a gente sempre busca aqui na nossa cidade, em Três Lagoas, e também conveniências 24 horas. Tá, estou me esquecendo de uma coisa, você também pode levar o seu veículo para lavagem. Então, a rede de postos Sete Mares é completa aqui em Três Lagoas, para melhor atender você. E vale a pena dar uma passadinha lá, conferir os valores, conferir o atendimento de cada colaborador da rede, que está sempre disposto ali a atender nós, Três Lagoas, e quem está passando pelas nossas cidades também. Rede de postos Sete Mares, posto Maresias, posto Maré, posto Sete Mares e posto Atlantique. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, vem comigo, porque vamos dar uma passeada, vamos dar um pulo, na verdade, em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, meu amigo repórter Gerson Vassouf, que vai falar aí de profissão, de qualificação, e vai falar do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson, o destaque aí na capital. Isso mesmo, Israel, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar um pouquinho sobre essa taxa de desocupação aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Então, o nosso estado tem atualmente uma taxa de desocupação, ou seja, desempregados, estimada aí em 3,8%. O índice é relativo ao segundo trimestre de 2024 e também representa queda no percentual em relação ao trimestre anterior, que foi de 5%. Então, agora temos 3,8%. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Comicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatismo do IBGE esta semana. Bom, com essa taxa, então, essa taxa de desocupação de 3,8% no segundo trimestre, o estado, o estado fica atrás apenas de Santa Catarina e também de Rondônia, consolidando-se, então, como um dos líderes em entregabilidade no Brasil. E a gente foi repercutindo esses dados com a autoridade aqui do nosso governo, que é o secretário Jaime Verruque, da Semadesc, e, de acordo com ele, então, esses dados do IBGE demonstram uma redução significativa da taxa de desocupação, o que é para o nosso estado positivo. Antes, estávamos com 4%, depois nós subimos para 5% nessa taxa e agora estamos com 3,8%. Ainda segundo ele, então, essa taxa coloca Mato Grosso do Sul como terceiro estado com a menor taxa de desocupação do país. Bom, o nível de ocupação também segue com alta, com 63,4% das pessoas em idade de trabalhar estando empregadas aqui em Mato Grosso do Sul, o que deixa o nosso estado, então, na quarta posição entre as unidades da federação com mais pessoas empregadas. Bom, esse desempenho é ainda mais significativo quando comparado à média nacional, onde o estado mantém uma diferença positiva de 3,1 pontos percentuais. Ainda conversando com o secretário Jaime Verruque, eu perguntei para ele, já que esses dados são frutos, perguntei qual é o nosso desafio, então, aqui em Mato Grosso do Sul. Ele disse que empregos ainda estão sendo gerados, há oportunidades, as pessoas estão se empregando, a taxa de desocupação vem diminuindo, mas um dos desafios ainda é a qualificação desses profissionais aqui em Mato Grosso do Sul. E aí, ele destacou alguns dos programas que nós temos aqui, né? Ele destacou, então, que nós temos aí o programa Voucher Transportador, Voucher Caminhoneiro, o Voucher Desenvolvedor também, e também um amplo programa de qualificação através do plano estadual de qualificação, que aí tem parceria com o Senac, parceria com o Senai, também com o Senar. Ele ainda me disse que hoje mais de 3 mil pessoas estão sendo qualificadas para que elas saiam exatamente da condição, então, de informalidade para entrarem de vez no mercado de trabalho de uma forma formal, ou seja, com carteira assinada. Esses são os dados, Rael, mas tem muito mais ainda análises, muito mais informações sobre essa pesquisa divulgada pela IBGE, então já deixo aqui o convite para quem está nos assistindo para ir lá no nosso portal RCN67 e conferir na aba Campo Grande a matéria que já tem sobre isso com todas essas informações. Gerson, a mudança de comportamento que o estado de Mato Grosso do Sul está passando, até então era um setor do agronegócio voltado boa parte para a pecuária e uma boa parte para a agricultura. Na agricultura também se exige muito dessa questão da mão de obra qualificada. Com a chegada da indústria se precisa ainda mais da qualificação, ou seja, o estado vem mudando o seu comportamento, e claro, mudando a economia, mudando, e as pessoas precisam estar qualificadas, preparadas para enganjar, para adentrar a este novo cenário deste mercado. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar do tempo, como é que está o tempo aí na capital, qual que é o cenário que está se desenhando para o final de semana, Gerson? Olha, após esses dias de friozinho que a gente teve aqui, deu uma amenizada também na umidade do ar, agora nós já estamos vindo aí de consecutivos dias de calor aqui em Campo Grande, hoje mais um dia como esse, a máxima para hoje é de 37 graus, nesse momento é 35 aqui na capital, a mínima para hoje é de 23, tivemos ela durante o início da manhã, agora o calor volta com força aqui em Campo Grande nesses horários, e infelizmente mais um dia com alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia sobre a baixa umidade relativa do ar, hoje ela está prevista entre 15% e 30%, nesse momento 19% de umidade do ar, então realmente muito calor e muito seco o clima aqui em Campo Grande, e essa também expectativa para os próximos dias, viu, sábado vamos ter aí máximas, sábado e domingo vamos ter máximas de 36 graus também, e também umidade relativa do ar muito baixa aqui na capital, a gente continua esperando, né, que venha alguma chuva, que venha algum frio para dar uma amenizada nesse tempo quente e tempo seco aqui em Campo Grande, Zé. Pois é, Gerson, mas não tem previsão de chuva para a região, né, nossa, aqui, o Centro-Oeste brasileiro, nada de chuva, pelo contrário, uma frente fria que está se deslocando, bem provável que na próxima semana teremos uma nova frente fria no Estado, mas não será tão severa como foi no final de semana passado. Meu amigo Gerson, está de plantão ou está de fogo esse final de semana? Nesse final de semana eu estou de fogo então curti agora o final de semana e segunda-feira a gente se vê de novo aí em Três Lagos. Bem, meu amigo, bom descanso para você aí até segunda-feira direto de Campo Grande. Até mais, Gerson, obrigado. Muito bem, a gente segue por aqui trazendo a informação e é claro, coisas boas também para você. Não é mesmo, Dona Mari Verdan. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sempre que nós vamos adquirir, fazer uma compra, se nós pudermos olhar, ver, pegar o produto, isso é muito importante, né? E ó, a Leia tem esse diferencial porque ela tem a casa, modelo, para te mostrar, para você abrir a porta e se sentir como se estivesse na sua, porque você pode e a Leia está aqui em Três Lagoas para isso, condomínio fechado, onde você vai ter segurança e uma casa impecável. Eu estive por lá e quero que você acompanhe também. Pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Sonhou aí, né? Então, olha, faça uma visita na rua João Carrato, número 333. Fala com o pessoal de lá para te levar até a casa modelo que eu tenho certeza que quando você colocar um pezinho dentro você vai querer realizar esse sonho o mais rápido possível. E a Leia é nossa parceira na nossa promoção A Casa dos Sonhos, viu? Então já pensou se você vai comprar a sua casa e já ganha uma de presente? Passa lá que eu tenho certeza que você vai ter os seus sonhos realizados. realizado em breve. A Leia, aqui em Tras Lagoas. Israel Espíndola. Moradores do bairro Jardim Maristela e região, inclusive, do bairro, aguardam pelo retorno da unidade básica de saúde do bairro. A nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura para obter respostas a essa demanda de quem usa o serviço público de saúde. E quem tem as informações é o repórter Emerson William. Confirma. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito já concluiu a reforma e ampliação na estrutura da Unidade Básica de Saúde ao BS do Jardim Maristela. O empreendimento foi dividido em duas etapas. A primeira sendo iniciada no ano de 2021. Ao todo, o valor da licitação das obras ultrapassa R$ 1,7 milhão em investimentos. O local está fechado desde setembro do ano passado e os pacientes da região estão utilizando os serviços da unidade localizada no bairro Novo Oeste desde então. Apesar do prédio estar pronto, ainda não há previsão de reabertura. Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas, ainda falta uma vistoria para a troca do padrão de energia que deve ser feita pela Electro antes de iniciarem as próximas etapas que antecedem a volta ao funcionamento. O Wilson é diabético e precisa ir todo mês ao médico para fazer os exames regulares. Mas o que antes era fácil se tornou mais complicado, pois ele, que mora ao lado da unidade, precisa se deslocar dois quilômetros até o bairro Novo Oeste para as consultas. Agora, ele aguarda a reabertura. Com certeza, espero sim, mas vai depender, já tem um mês que está pronto mais ou menos e até agora eu acostumava a usar e sinto muita falta porque ele está bem longe de casa hoje, entendeu? Já a Adélia também tem sentido a mesma dificuldade de deslocamento há quase um ano, o que também tem pesado no bolso. Aqui é o lugar que nós vêm pegar o remédio e lá ficou muito longe, lá no Orestim, está muito longe, aí eu pego o remédio de pressão alta, então é longe para me buscar, tem vezes que eu tenho que comprar, aqui está fazendo forte assim. Com a reabertura, a unidade deve atender em média 8.300 pacientes da região e voltará a oferecer as especialidades de enfermaria, medicina familiar, fisioterapia, nutrição, psicologia e também contará com assistentes sociais e profissionais da educação física. Passou da hora de reabrir, é isso que a gente quer, que esteja de portas abertas para atender toda a comunidade, certo? Vem para cá, porque hoje é sexta-feira, passamos a semana prometendo para você que hoje nós iríamos fazer a seletiva. No início do programa, eu pedi para você cruzar os dedos, colocar aí pelo menos umas três meios, três par de meios nesse pé frio, depois você fala ah, não fui selecionar, mas também esse pé de geada em seu aí, pelo amor de Deus, chegou a hora? Daqui a pouco? Não, é agora. Já é agora? Já é agora. É a primeira seletiva já ainda, do sextou, não é mesmo, diretor? Já coloca o computador para processar então, meu querido. Olha lá. Olha lá. Carregando. Opa! Vamos lá. Alexandre Borges. Boa. Do comercial, não, comercial Posto Paraty e Nikkei. Isso. Muito bem. O Irismar Pukeril, Pukeril, Teixeira, lá do Espaço VIP. André Frasnelli, da Sete Farmas. A Nayane Barros, da Chocoplast. David Moacir Fernandes, do Instituto Visão Solidária. Laudenir Silva, da DMS Fibra. O Eder Barcelos, do Pet Shop Cat Dog. Nelson de Andrade Escobar, comercial Mariano. Jason Pedro, Stuart da Silva, estoque materiais de construção. E o Marcelo Tragino, do Santos, telas concórdia. Olha aí. Calma, que esses aqui foram os primeiros. Temos mais sorteios ainda nesta sexta-feira. Cruz os dedos. Agora, se você já foi sorteado, tá aqui, ó. Você viu o seu nome? Tá aí? Meu filho, pode se alegrar, porque em setembro, nós teremos aí um dia, uma manhã de sábado, com você, podendo abrir a chave da sua casa. Exatamente. Boa sorte pra você, que já está aqui selecionado, que nós já falamos o seu nome aqui. Se caso você conhece alguma dessas pessoas que nós falamos, já avisa, já fala, a próxima gincana, lá da promoção A Casa dos Sonhos do Grupo RCN, você já está selecionado, viu? Acabei de ver seu nome aqui na live, aqui na TV, aqui no portal RCN67. Liga lá, manda o WhatsApp. Ó, acabei de ver seu nome lá no TVC agora. Estou torcendo por você. Já fala assim, já, porque a pessoa já fica confiante. Já falou, você vai ganhar a casa e já vai fazer aquele churras pra nós. Exatamente. Aí você vai vir. Não saia daí, porque no próximo bloco tem o Pulseira de Prata. É, já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCE. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Oi, pessoal! Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Atenção! Agosto é o mês dos pais, seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Creslagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Aniversário Loja G! Venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquia Veludado, Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99. Sapateira Big, R$ 100,60 por R$ 30,00, de R$ 99,99 por R$ 79,99. Espelho com moldura, R$ 51,11 por R$ 159,99 por R$ 99,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Aniversário Loja G! A gigante do celular! Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande, premiação só para a nossa região. Essa semana, no MSCAP, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3, mais 30 mil reais, compre já o seu. No Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo, sorteio, os 10 mil em cada, com dupla chance. No terceiro, 15 mil. E no quarto, sorteio, um C3, mais 30 mil e sobrancelhas. Um C3, mais 30 mil reais, com dupla chance. Venha se caper, tudo de concorrar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O Pulseira de Prata. Muito bem, obrigado pela companhia, pela audiência. E neste bloco, como vocês já sabem, é o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. É o nosso repórter Alfredo Neto antenado, reantenado, junto com a polícia. E veja só você, uma fábrica clandestina de perfumes, é, de perfumes, foi fechada aqui em Três Lagoas pelo SIG. E o repórter Alfredo Neto tem mais informações ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Ei, meu amigo, o povo que tem a inteligência começou a usar para o lado do mal. Conte para nós essa história. É, Israel, o cheirinho que fica no ar com toques de etanol e também aí de essência. Produtos esses falsificados que eram vendidos aqui na área central por pessoas más intencionadas que embalavam esses perfumes aí em embalagens de requeijão. aproveitavam aquelas embalagens de isopor, passavam ali um plástico filme e vendia aqui abaixo do preço a qual foi denunciado para a Polícia Civil. Polícia Civil é essa que passou a investigar e chegou nesses falsificadores fazendo a prisão dos mesmos. O pior de tudo, Israel, é ver o estado do laboratório. Conversei hoje com o delegado do SIG, o doutor Ricardo Cavanha, que fez essa ação policial que resultou na prisão do suspeito e também da apreensão dos produtos. E ele contou um pouco como decorreu essa ação policial que culminou nessa prisão e nesse fechamento dessa fábrica clandestina de perfumes falsificados aqui em Três Lagos. Vamos acompanhar. No início da tarde de ontem, nós recebemos uma denúncia de que haveria alguns indivíduos comercializando perfumes falsificados ali na área central da cidade e ainda de acordo com a denúncia, esses perfumes seriam produzidos por estes mesmos indivíduos de maneira artesanal e utilizando produtos nocivos à saúde. Isso chamou muito a nossa atenção, principalmente pelo risco à saúde pública e então deslocamos até a região central da cidade ali. Só que quando nos aproximamos com as viaturas, observamos que um indivíduo empreendeu fuga. saímos ali no encalço desse cidadão, ele conseguiu se desvencilhar ali por alguns minutos, mas acabamos localizando, ele estava se ocultando dentro de uma lanchonete. Ele foi abordado e prontamente ele foi confessor que realmente ele estava comercializando os perfumes falsificados. Nós encontramos, fizemos ali uma busca ali nos arredores da lanchonete, encontramos diversas sacolas contendo esses frascos de perfume dentro de embalagens de isopor coberta com plástico filme. Perguntamos a ele o que, aonde que ele obtia esses perfumes quando ele foi, ele nos informou que estava produzindo lá em sua residência. fomos até o local, um apartamento ali no Residencial Novo Oeste ali e quando entramos na residência para surpresa nos deparamos ali com uma espécie de laboratório de produção desses frascos de perfume. O que chamou a atenção sobretudo foi a sujeira que tinha ali, o material todo misturado, frascos de álcool, álcool etílico, frascos de essência para produtos de limpeza, essências de perfumes, diversas embalagens plásticas e muito, 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 mais de 500 frascos de perfumes vazios. No caso, o homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de falsificação e comercialização de cosméticos corrompidos, adulterados e sem observar as regras de eficiência, de qualidade e também de procedência ignorada, que prevê uma pena aí de 10 a 15 anos de reclusão sem dizer que é considerado crime de hondo. É, Israel, além de ter esse contrabando, esse tipo de comércio ilegal, ainda há o risco para os vizinhos do local por conta dos inúmeros litros de álcool que haviam mantidos ali de qualquer jeito, um risco de pegar fogo, expandir esse fogo para os apartamentos vizinhos. Enfim, uma verdadeira preocupação para a saúde pública, já que produtos como esse aí colocados na pele humana poderiam causar graves problemas de alergia e também de intoxicação, já que os produtos utilizados para poder fazer esses perfumes não eram as essências utilizadas pelos fabricantes ou similares. Eram essências às vezes até desinfetantes utilizados na limpeza de chão, produtos químicos comprados em lojas para fazer limpeza pesada, eram utilizados para poder chegar no mais próximo possível da fragrância desses perfumes a qual eram comprados os frascos em lixões, posteriormente lavados, limpos, esterilizados e colocados esses álcool com esses aromas para serem vendidos nas ruas aqui da área central de Tras Lagos, Israel. Tem o cuidado para a população que quer tirar o proveito, sempre tem aqueles que querem tirar o proveito, está comprando água sanitária para querer aparecer para a gata no dia de hoje. Então, cuidado. Agora, Alfredo, nessa minha longa jornada de jornalismo, em uma cidade, uma pessoa, uma menina, comprou desses perfumes falsificados, foi passar e queimou toda a pele. O que tinha no frasco não era perfume, era ácido sulfúrico. Então, cuidado, tá? Cuidado. Você pode estar aí, nossa, um perfume da marca tal por esse preço? Ha! Comprei. Ó, eu. Passar e alergia, como mesmo o Alfredo disse, e o pior pode acontecer, queimar toda a sua pele. Aí você vai ter que parar no posto de saúde, procurar o médico, vai sair bem mais caro. Alfredo, segura aí que você já volta aí com o porquê. O Alfredo tem notícias de furto. Mas antes, vamos falar de MSCAP. Mari Verdan. Pois é, o título de capitalização que todo mundo ama. E ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar, você vai ajudar muita gente. Você vai comprar, concorrer, você vai ajudar muita gente. Domingão tem sorteio aqui. Você já sabe o que vai ser sorteado? Você já sabe o que você pode ganhar no próximo domingo? Você já comprou o seu título? Se você já comprou, boa sorte. Se não, corre que ainda dá tempo. E olha só o que vem nesse domingo. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana, no MSCAP, por apenas R$10, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3, mais R$30 mil, cumpre já o seu. No giro da sorte, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo, sorteio, os R$10 mil em cada com dupla chance. No terceiro, R$15 mil. E no quarto, sorteio, um C3, mais R$30 mil. Isso mesmo. Um C3, mais R$30 mil, com dupla chance. MSCAP, perto de concorrar. 20 giros da sorte de R$1.000, depois tem R$10 mil, mais R$10 mil, R$15 mil, né? E um carro zero quilômetro, mais R$30 mil. Gente, não pode perder. Ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, ajuda, né? Todos esses pacientes que necessitam e concorre a esses prêmios. Eu já desejo boa sorte para você. Domingão, a partir das 9 da manhã, você pode acompanhar o sorteio aqui na sua TVCHD, canal 13.1. O MSCAP, ele é regional, por isso é mais fácil de ganhar, viu? Então compre e concorra. Israel Espíndola. Muito bem, a gente volta com o Pulseira de Prata para falar de furto na região central. Dois ladrões que tentavam furtar fios de energia da APAI de Três Lagunas. Que coisa, hein, gente? Eles foram presos após serem flagrados por seguranças patrimoniais que os renderam os marginais e acionaram a polícia militar. Alfredo Neto, que situação! Nem a APAI, que tem um trabalho belíssimo, né, foi perdoada. Conta pra gente. É, Israel, infelizmente não há sensibilidade por parte desses criminosos. Nem a APAI. Escola, CIs, postos de saúde escapam da mão desses criminosos que tentam levar vantagem de qualquer jeito. E a madrugada foi tensa para esses agentes dessa empresa de segurança, Israel, que precisaram por várias vezes comparecer nessa imediação da APAI na rua Alfredo Justino para poder fazer aí a detenção desses homens. Primeiro foi às uma hora e quarenta minutos dessa madrugada quando esses dois homens teriam furtado vários fios de energia da APAI e também de um padrão de energia vizinho ali da residência. onde esses homens tiraram esses fios de energia e sumiram. De posse das características a polícia foi acionada, foi informada, fizeram rondas, mas a dupla ali não foi localizada. Posteriormente, por volta de 4h30, já quase amanhecendo o dia, a dupla dinâmica voltou de novo, Israel, para furtar no mesmo local. E uma das câmeras que monitorava o padrão de energia foi furtada pelo criminoso. Dois homens, um de 28, outro de 29 anos. O de 29 anos tentou pegar a câmera de circuito interno e foi preso pelo segurança que o dominou e acionou a polícia militar. O comparsa dele, que também estava realizando os furtos ali na região, foi detido e os dois confessaram que teriam praticado o furto de 1h30 da manhã e que a muca de fios de cobre eles teriam vendidos para um receptador no bairro Vila Piloto, a qual esse homem teria pago R$30 pela muca de fios de cobre que seriam derretidos e vendidos depois em ferros velhos. Agora, esses homens estão presos, foram levados para a DEPAC, prestaram depoimento, foram presos em flagrantes. As imagens de circuito interno serviram para comprovar ali a atitude criminosa dessa dupla que não perdoou nem a pai e as residências em volta. Dor de cabeça em geral, tanto para comerciantes, para o cidadão de bem que mora afastado da área central e para essas instituições que prestam atendimento à população. Ninguém está escapando da maldade desses criminosos que, para poder manter o vício de drogas, eles estão praticando o crime contra qualquer um em Israel. Que coisa, Alfredo. Que coisa. E a gente cansa de alertar a população sobre este furto e o crime que é a receptação. Alfredo, obrigado pela sua participação, meu irmão. Bom trabalho para você que vai encarar mais uma jornada do final de semana. A gente sabe que no final de semana o pessoal abusa do get-or-age ali do energético. Fica todo mundo... Então, segunda-feira você vem com as notícias do setor policial. Gente, a Polícia Civil de Três Lagos deflagrou a operação contra furtos e receptação de fios de cobre chamada de Operação Mão de Ferro. Quase 30 policiais civis tiveram muito trabalho aqui em Três Lagos. Repórter Cílio Cardoso tem os detalhes. Isso mesmo. A operação chamada Mão de Ferro foi deflagrada pela Sessão de Investigações Gerais SIG da Polícia Civil de Três Lagoas. Estou aqui com o delegado da SIG Ricardo Cavani que vai detalhar mais para a gente como ocorreu essa operação. Delegado, foi por meio de denúncia como foi que iniciou-se essa operação? Isso trata-se de trabalho prévio já preventivo que vínhamos fazendo assim como a Polícia Militar com a colaboração da Polícia Militar na questão da investigação sobre crimes de furto e receptação de fios metálicos não só fio de cobre como também fios de alumínio e outros materiais recicláveis mas principalmente hidrômetros e relógios de energia. Essa investigação desenvolveu com o apoio de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e também da Polícia Militar como eu disse e culminou na operação que foi deflagrada hoje organizada pela delegacia regional de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. a operação a investigação foi comandada aqui pela SIG e aí foi logo no início da manhã nós as equipes de todas as unidades da Polícia Civil foram aos locais que eram os alvos da nossa investigação da nossa operação para as fiscalizações. As apreensões ocorreram onde e que tipo de locais? Alguém foi preso? É o foco o foco foram os estabelecimentos comerciais de venda de materiais recicláveis e ferros velhos então esses foram os alvos os locais foram distribuídos em toda a região em todas as regiões aqui da cidade de Três Lagoas praticamente em bairros espalhados que pegasse de uma forma que pegasse toda a área urbana aqui de Três Lagoas e foi apreendida uma grande quantidade uma considerável quantidade de fios de cobre mais de 70 quilos de fios de cobre é uma quantidade bastante considerável e foram também conduzidas pessoas que eram os proprietários de estabelecimentos comerciais que estariam funcionando de maneira irregular junto à prefeitura. Além da fiscalização contra fios furtados também foi verificado a irregularidade de estabelecimentos algum estabelecimento foi autuado? Sim, dois estabelecimentos foram autuados pela prefeitura e então eles serão autuados administrativamente e além disso foram conduzidos até as unidades policiais também para serem responsabilizados criminalmente pela contravenção penal de exercício irregular de atividade. A operação já detectou a procedência desse material aprendido? Isso está sendo levantado a questão dessa quantidade de fio como uma quantidade muito grande a diversos fornecedores desse material então já temos aí uma grande parte das pessoas que teriam vendido esses fios já estão identificados mas ainda as investigações continuam. Quais são os próximos passos agora da operação? Cada unidade policial responsável pela área em que foi aprendido o material ou que foi autuado o proprietário de estabelecimento irregular instaurará os procedimentos policiais correspondentes e aí ao final será feita perícia nesse material e posteriormente encaminhado o Ministério Público para oferecimento da denúncia. Ok, delegado muito obrigado pelas informações então esse foi o detalhamento sobre a operação da Polícia Civil aqui em Três Lagoas contra furtos de fio de cobre na cidade eu volto com vocês aos estúdios para você ver ontem a polícia deflagrou a operação em mãos de ferro e à noite dois elementos foram presos furtando fios elétricos crime de furto e se você compra crime de receptação fico esperto muito bem ponto final no Pulseiro de Prata vamos agora para o nosso Facebook saber quem é que está com a gente quem será comentando compartilhando e claro curtindo a nossa live bora lá para o Facebook Cultura começando aqui na Cultura FM TVCHD Sueli Fernandes a primeiríssima aqui mandando bom dia bom dia Su, um beijo para você a Cícera Carvalho Pinheiro também está aqui mandando bom dia bom dia Cícera seja muito bem-vinda não me recordo de ver você aqui sempre se você é nova seja bem-vinda se você já veio outras vezes continua com a gente a Laísiane sempre conosco mandando bom dia Ribamar bom final de semana para todos nós amigos Israel e Mari estou aqui na capital do Macapá ligadinho nas notícias do programa TVC beijo Riba para você e para toda a sua família pastora Rosa Diogo bom dia Israel e Mari Deus abençoe sempre vocês e todos nós bastidores do programa amém pastora muito obrigada pelo carinho viu o Alexandre Garcia direto do Paranapungá né está aqui com a gente também pode abaixar aqui meu diretor temos mais comentários olha aí olha só Esther Brauna mandou assim está difícil eu preciso de marcar médico e não posso é lá do posto Maristela Esther muito obrigada viu por participar aqui com a gente Solange Braga bom dia Mari Israel sextou um ótimo final de semana para vocês para você também Solange e também para toda a sua família muito obrigada viu a Marlene Vasconcelos bom dia que Deus abençoe o nosso dia amém amém Marlene beijo para você o Roberto G Silva nascimento bom dia somos do Novo Oeste abraços Roberto abraço para você viu para sua família seja muito bem vindo aqui ao TVC agora muito obrigada pela sua participação corre aqui Roberto um abraço um abraço um abraço para você vamos para o JP News MS a Simone Lúcio oi Maris eu mando um beijo para minha mamãe o meu papai minha prima Evely para vocês também lindos beijos te amo muito 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 beijo essa aqui é a Flavinha beijo a Bia Bia bom dia tenha uma ótima sexta-feira para você também Bia Bia a Alexandra Moura de Araújo bom dia ótimo dia para você Silvana Silva bom dia bom dia Silvana a Leisiane Lima amiga você está linda muito obrigada Leis olha muito obrigada muito bem beijo só acabou acabou sexta-feira pode mandar mensagem também no nosso Whatsapp 9234 4539 exatamente já manda sua mensagem ali para interagir conosco daqui a pouco a gente vem com o Whatsapp faz uma selfie comenta aqui as nossas informações tem TVC na rua também você pode mandar uma reclamação do seu bairro o que você vai fazer nesse final de semana tem churrasco aí na sua casa está guardando visita vai no balneário fez calor parque de águas vai no aqua linda conta aqui para a gente conta aqui para a gente vai trabalhar está de plantão está de plantão pois é Natanzeira está de plantão está de folga Natanzeira está de folga nessa semana já é fim prepara aí come menos no almoço porque o Natanzeira disse que vai fazer um hambúrguer hoje para a galera olha rápido intervalo não saia daí que voltamos já 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 com a claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas, shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine claro fibra 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay incluso por 49,90 por mês no multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro você merece o novo consulte condições de aquisição qual é o seu maior sonho? eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes rede de postos Sete Mares casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo MC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Aniversário Lojas G venha comemorar com a gente caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99 pop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Selar Atenção Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Creslagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento a T chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Estamos de volta com o TVC agora e olha eu estou aqui com o Israel para a gente mandar um abraço especial para o Dirla Café que está lá no centrão com a coxinha sabe uma coxinha de batata? menino você não tem ideia uma vez eu passei lá para e é a melhor coxinha que eu já comi na vida na vida a Duda está lá também está almoçando lá mandou aqui para mim um videozinho ó beijo para vocês muito obrigada pelo carinho viu? daqui a pouco eu passo aí ó o vídeo vem para cá Natanzer as pequenas empresas microempreendedores agora pode ter acesso às vantagens exclusivas pela Caixa após o lançamento de um programa de crédito totalmente digital os detalhes você confere na reportagem do Emerson Willian a Caixa Econômica Federal está com uma oferta disponível aos microempreendedores individuais os MEIs e para as microempresas através do programa Acredita do Governo Federal A instituição agora tem à disposição uma conta 100% digital para as pessoas jurídicas os clientes terão acesso a diversos benefícios sendo o principal a linha de crédito como explica Lincoln Costa que atua como superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul Ele é feito com uma jornada totalmente digital através do nosso aplicativo Caixa Tem através do Caixa Tem a gente consegue fazer a abertura da conta totalmente digital e fazer a contratação dessa linha de crédito totalmente digital Qual que é o valor que eu posso tomar de crédito pelo Procrédito? Eu posso tomar até 150 mil reais lembrando que esses 150 mil reais ele tem como origem até 30% do faturamento fiscal da sua empresa no ano anterior ou seja vai ser calculado de acordo com o faturamento fiscal da sua empresa limitando a 150 mil reais Os juros serão cobrados no valor de 5% ao ano com o acréscimo da taxa Selic referente ao período O pagamento terá um período estendido como explica o superintendente O prazo de pagamento é em até 48 meses o pagamento sendo que os 12 primeiros meses é carência depois na 13ª parcela o senhor começa a fazer a amortização do seu saldo ou seja 12 meses de carência e 36 meses de amortização que totaliza 48 meses O pacote também oferta um credenciamento através do celular do cliente para o transformar em uma máquina de passar cartões sem custos de aluguel podendo receber até por NFC O valor das taxas ainda estão na promoção para os primeiros que contratarem o serviço Também estão disponíveis o seguro de proteção ao empreendedor e assistência técnica para casa carro moto e tecnologias Em Três Lagoas mais de 14 mil microempresas e quase 8 mil meios podem ter acesso ao novo programa de benefícios da Caixa O aplicativo Caixa Tem que é por onde estará disponível todos estes recursos pode ser baixado em qualquer celular com sistema Android ou iOS Para abrir a conta é necessário informar os dados da empresa como CNPJ declaração de faturamento e e-mail Também será requerida a opção de senha para a conta digital Em caso de dúvidas a Caixa Econômica conta com duas agências em Três Lagoas Olha mês de agosto é o mês dos pais e por isso o Instituto Visão Solidária está lá com diversas promoções para você presentear o seu paizão não deu ainda aquele presente não tem problema ele está precisando fazer a troca das lentes do óculos pode ir lá no Instituto Visão Solidária Mari, ele já fez mas está precisando de um óculos de sol menina, corre lá porque olha impecável e com o valor que cabe no seu bolso e eu tenho certeza que o Instituto Visão Solidária está lá com toda a equipe com mais de dois mil modelos em óculos tanto de sol quanto de grau para você também então corre e aproveita essa promoção porque olha Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica e fica aqui na rua João Carrato número 208 no centro de Três Lagoas tem o telefone e também o WhatsApp para você tirar suas dúvidas anota aí 679-9319-5450 Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica Israel Espíndola muito bem e agora diretor vamos ver os destaques do portal RCN67 a notícia minuto a minuto bem pertinho de você no seu smartphone porque não basta acessar RCN67 e você pode saber o que acontece em Campo Grande Três Lagoas Aparecida Boado e Paranaíba é claro que nós vamos para Três Lagoas no JP News MS porque por lá estamos aí acompanhe o programa TVC agora ao vivo estamos sendo exibidos lá no portal RCN67 mas o destaque está aqui entre o mutirão que acontece amanhã meu tem nome acontecerá no sábado em Três Lagoas esse mutirão que é previsto para pela defensoria pública de Três Lagoas acontece aqui e também em Campo Grande e já já nós iremos acompanhar essa reportagem escola de Três Lagoas mantém regras para o uso do celular então não vou nem chamar agora daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui gente a festa do folclore de Três Lagoas contará com feira de atresanato e doces humm repleta começa na próxima semana inclusive né pois é tempestade eleitoral está aqui nosso amigo o colunista da política também trazendo a campanha da prefeitura da capital terá direita brigando com o centro enxertado de bolsonaristas campanha já começou fervendo sobe aqui para mim por favor vamos lá ladrões são presos por seguranças ao furtar cabos de energia no centro e a campanha eleitoral nas ruas e internet começa hoje então hoje já começa a corrida pedindo o seu voto muito bem tá aí acessa aí portal rcn67 você fica por dentro de tudo que acontece em Três Lagoas porque agora é a segunda seletiva desta sexta-feira dona Mari eu já estou aqui grudada do nosso painel só esperando para saber quais serão as próximas pessoas os próximos nomes que serão sorteados pré-selecionados aqui para a nossa gincana então vamos lá vou clicar para carregar clicou carregou tá lá 100% opa Milton Silva Depósito de Gás Avenida André Luiz Amaral de Souza Açaí Superfruta Yasmin Prats da Cassi Plache Juliana Rocha da Stopcar Antenor Borges Berco Neto da Casa das Cores Faz aquilo que a Mari diz se você viu o nome do antenor da Juliana da Yasmin do André do Milton e conhece eles já liga para ele e fala olha acabei mas eu acabei de ver o seu nome sendo divulgado no TVC agora quando a pessoa liga e fala assim o Yasmin qual é o seu sobrenome mesmo aí a pessoa fala é o seu mesmo que eu vi pode ir lá você foi sorteada aproveita e pede para ligar aí a TV no canal 13.1 porque daqui a pouco a gente vai fazer o resumão do sorteado tem mais um sorteio ainda hoje e no outro bloco lá no final a gente faz o resumão com todos os nomes sorteados não é isso diretor? isso olha como ele está doce hoje isso sempre ele fala sim hoje ele falou isso está vendo hoje é sexta-feira Israel amanhã o diretor não estará de plantão entendeu? é mais um final de semana estou sabendo que ele vai bater perna por milagre mas assim entendeu? por isso né diretor a gente sabe olha a vida sim olha a vida do diretor sendo exposta né? pois é que coisa ele me pensava na parede olha que chique é o protetor solar tá querido diretor olha eu ia falar outra coisa de bobagem e diretor você me provoca né? muito bem gente vamos para mais um intervalo? vamos ó toma água inclusive Mari muita já estamos já em nível crítico da umidade relativa do ar pois é estava olhando no celular ali há poucos ali já estamos em condições da umidade relativa do ar críticas e severas toma muita água cuidado com os bebês com as crianças e com os idosos também pelo amor de Deus a minha garrafinha já está ali já tenho que encher novamente porque olha tempo seco não dá para ficar sem água eu volto já com a claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas, shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine claro fibra 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay incluso por 49,90 por mês no multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro, você merece o novo consulte condições de aquisição Oi pessoal sabe onde é que eu estou? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério rua João Carrato mil e quarenta MSCAP compre e ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região essa semana no MSCAP por apenas dez reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um C3 mais trinta mil reais compre já o seu no giro da sorte vinte prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os dez mil em cada com dupla chance no terceiro quinze mil e no quarto sorteio um C3 mais trinta mil e som mas com um C3 mais trinta mil reais com dupla chance venha se catear e ajude concorrar Olá pessoal tudo bem? eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vasos produtos tifras ativas dioramentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza serviços entre anjos sítios fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo na Verticora e na Verticora sempre vai ser braços abertos vai receber você e o endereço certo é aqui na Verticora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em três lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações de volta com o TVC agora desta sexta-feira acabamos de mostrar o portal RCN67 e agora sim a gente vai chamar a reportagem a partir de hoje as ruas de Três Lagoas e as redes sociais serão palco da propaganda eleitoral para as eleições municipais de 2024 que ocorrerão no dia 6 de outubro os quatro candidatos a prefeito e os 163 candidatos a vereador da cidade terão oportunidade de apresentar suas propostas e quem sabe conquistar aí o direito do seu voto com 15 vagas em disputa no Legislativo Municipal a competição promete ser acirrada confira a partir de agora vai ser muito comum os moradores se depararem com situações como esta de candidatos indo de porta em porta batendo palma em busca de votos na tentativa de convencer os eleitores de que eles têm as melhores propostas A partir de agora eleitores poderão conhecer as propostas dos candidatos que concorrem à Prefeitura e à Câmara Municipal As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro As tradicionais caminhadas passeatas e carreatas estão liberadas das 8 às 22 horas até a véspera do pleito mas com a condição de que as autoridades de segurança sejam notificadas com pelo menos 24 horas de antecedência É importante que esses eventos não perturbem o sossego público evitando o uso excessivo de fogos de artifício ou outros instrumentos sonoros Apesar de ser importante ouvir a proposta dos candidatos tem eleitores que não querem nem saber de receber candidato na porta de casa É o caso da dona Maria do Carmo Melo Votar nem receber candidato não Por quê? Eu não um papo furado só lembra da gente na eleição Não vai nem abrir o portão Eu não Vou não me ver Neste ano os eleitores devem se preparar para as novas regras da propaganda eleitoral Entre as principais mudanças está a proibição de deepfakes que são vídeos ou fotos alteradas digitalmente para aparecerem reais Além disso qualquer conteúdo que utilize inteligência artificial deverá incluir um aviso claro tanto no início de peça de áudio quanto nos materiais audiovisuais como o uso de marca d'água ou outras formas de sinalização Essa medida foi determinada pela resolução 23.732 do Tribunal Superior Eleitoral A ética na propaganda também é uma prioridade Está vedada a divulgação de informações falsas ou preconceituosas bem como qualquer conteúdo que possa ser considerado ofensivo ou discriminatório A distribuição de brindes aos eleitores como boné chaveiros ou camisetas também continua proibida Na TV e no rádio o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto e se estenderá até o dia 3 de outubro A propaganda nas ruas por sua vez segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores como a proibição de outdoor telemarketing showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica Então a partir de hoje está liberado para que o candidato possa colocar aí o que ele pretende fazer pela nossa Três Lagos Agora a senhora fez ali e falou que não vai receber não E você vai receber ou não? Comente aí na nossa live Tá bom? Mari Verdana Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza você já sabe não é luxo gente é necessidade e claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado Salão Morena Mulher traz o combo de estética corporal com esfoliação hidratação e massagem relaxante por apenas 130 reais O Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora também relaxada Ó, corre lá no Instagram arroba morenamulher3l ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no shopping Três Lagoas Israel Espíndola Muito bem uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que 6 em cada 10 escolas no Brasil tem regras para o uso do celular Em Três Lagoas todas as escolas tanto da rede pública ou privada afirmam que impõem limites no uso do aparelho Confira na reportagem Na sala de aula é só perguntar quem trouxe o aparelho de celular A resposta é unânime Isso ocorre tanto em escolas públicas e particulares a maioria dos jovens não desgrudam do aparelho nem mesmo dentro da sala de aula Uma pesquisa mostra que no Brasil a cada 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio adotam regras para o uso do telefone celular pelos alunos permitindo que o aparelho seja usado apenas em determinados espaços e horários Na rede estadual de ensino em Três Lagos a orientação para o aluno é de não levar o celular para a escola regra que na maioria das vezes é quebrada A coordenadora regional de educação Marisette Bazé explica que o uso do aparelho ambiente escolar é apenas em caso de emergências Todas as escolas tem garantido no regimento escolar a proibição do uso do celular dentro da sala de aula no recreio ele só pode usar o celular quando for organizado por uma professora que ela necessita da ferramenta para dar uma aula aí este aluno pode levar o celular acompanhado com uma professora e fazer suas atividades Essa geração é conhecida como nativos digitais ou geração digital pessoas que cresceram em um mundo repleto de tecnologia onde a internet dispositivos móveis e mídias sociais são parte integrante do cotidiano desde a infância e o uso no ambiente escolar tem comprometido negativamente o desenvolvimento e a concentração desses alunos para o professor Matheus Nogueira é uma concorrência desleal É uma excelente ferramenta mas o uso excessivo ou o mau uso dele tem atrapalhado muito o ensino e aprendizado nas escolas não só aqui de Três Lagos mas isso é uma coisa que está sendo estudada no Brasil inteiro então o simples fato do celular estar junto daquele que o porta na sala de aula mesmo que ele esteja desligado já tem estudos apontando que causa certa ansiedade que a pessoa fica preocupada com uma notificação ou com o simples fato de olhar a hora e isso atrapalha a concentração e o aprendizado que ele deveria ter no momento da aula então o celular hoje eu posso te falar que tem sido uma dificuldade para os professores e professoras em todas as salas de aula tanto é que muitas escolas e muitos países tem adotado medidas mais drásticas de proibir a entrada salvo engano a França Noruega Suécia já adotaram medidas de restrição isso ainda não é o caso do Brasil mas pode ser que a gente chegue lá então é uma dificuldade mediar o uso do celular principalmente o uso excessivo dele em sala de aula nesta escola particular para não haver essa distração e muito menos uma competição entre professor e celular foi adotado o Chromebook onde o aluno tem a tela como ferramenta de aprendizado como aponta a educadora Cristiane Cândido então a gente precisa usar estratégias de alinhar o uso da tecnologia a nosso favor a favor da aprendizagem e de tal maneira que o aluno sinta motivação sinta aquela aula divertida que seja uma aula atrativa a gente entende que hoje só a lousa não é mais tão atrativa como era para nós a maneira de ensinar hoje mudou e a gente precisa adequar a nossa realidade hoje a própria BNCC orienta as escolas a criarem estratégicas e metodologias de agregar a tecnologia à aprendizagem a pesquisa mostra que o controle do uso do celular tem se intensificado nas instituições que atendem alunos mais novos até os anos iniciais do ensino fundamental a proporção de escolas que proíbem a utilização do dispositivo passou de 32% em 2020 para 43% em 2023 naquelas que oferecem até os anos finais do ensino fundamental a porcentagem subiu de 10% para 21% entre as edições de 2020 e 2023 do levantamento o que antigamente era exclusividade dos adolescentes usar o celular dentro da sala de aula este comportamento mudou agora os menores também estão trazendo o celular para dentro da escola no futuro próximo as crianças do ensino primário também estarão levando seus celulares para a escola já que essas crianças têm acesso ao aparelho dentro de casa incentivado pelos pais e novamente o professor fica à frente de saber lidar como vai conseguir chamar a atenção do aluno diante de um universo bem mais atrativo como as redes sociais a competição com os mecanismos algoritmos é impossível nós vamos perder sempre se essa competição existir então na nossa escola o regimento interno nos resguarda que a proibição expressa no regimento interno mas não há uma lei ainda em nível estadual nem em nível nacional que proíba o aparelho então o professor tem uma dificuldade muito grande porque ele não pode reter simplesmente o aparelho na verdade ele pede para guardar chama a coordenação e nós da coordenação fazemos a comunicação com os pais mas aí vira um ponto de conflito porque o jovem quer usar o celular às vezes ele acha que pode e não pode e vira um ponto de conflito do ponto de vista pedagógico fazer esse inverso de transformá-lo numa ferramenta pedagógica nem sempre é fácil então precisa de bom planejamento da escolha da fonte certa do aplicativo correto e muitas vezes nem todos os estudantes tem bons aparelhos tem acesso à internet então é algo que a gente ainda precisa avançar bastante então hoje a gente tem que tomar muito cuidado e precisa de uma legislação mais robusta que nos ampare nessa mediação desse conflito por outro lado a pesquisa nacional mostra que a conectividade nas salas de aula registrou um aumento entre 2020 e 2023 tanto em escolas municipais que foi de 60% para 82% como nas estaduais de 63% em 2020 e 80% em 2023 aproximando-se da porcentagem das escolas privadas que no ano passado foi de 88% a tecnologia é cada vez mais presente na vida dessas crianças e adolescentes e de acordo com a coordenadora pedagógica Cristiane Cândido essa geração não acata uma decisão por imposição ela questiona e por isso é preciso saber dialogar não funciona mais nem compete a escola o aluno se ele se posiciona de tal maneira que ele não vai entregar o celular dele não pode o professor ou a coordenadora ou o inspetor de alunos ir lá e tomar da mão dele bom, a gente faz um trabalho ali de conscientização de conversa de uso consciente se o aluno acha não, o celular é meu você não vai pegar a gente chama a família o nosso estudante hoje ele é muito curioso ele está muito atento a tudo então a tecnologia a plataforma digital hoje tem sido um aliado olha, vamos falar agora do loteamento AT que está junto com a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas isso como Mari através dos lotes que ainda tem disponível para você adquirir e construir a sua casa ou a sua empresa olha só promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Ó, o stand está lá no supermercado Tomé 2 tá, dá uma passadinha lá conversa com a Tati Pacheco tenho certeza ela vai fazer um rolê com você lá no loteamento AT e vai te mostrar os melhores lugares com os melhores lotes Natanzinho meu amigo vem comigo Natanzira vem comigo porque Olhos Have Spindola ainda teremos mais sorteio mais um da Casa dos Sonhos da primeira seletiva do mês de agosto porque nas outras sextas-feiras a gente vai continuar sorteando porque está chegando a gincana do mês de setembro tá, mas daqui a pouco agora? daqui a pouco daqui a pouco então não saia daí com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800-720-1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro você merece o novo consulte condições de aquisição Estou sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção família é tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra chave e paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e R$ 1.000 em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo mais uma promoção Grupo em C Juntos a gente faz a diferença MSCAP compre e ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para nossa região essa semana no MSCAP por apenas R$ 10 você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um C3 mais R$ 30.000 compre já o seu no giro da sorte 20 prêmios de R$ 1.000 no primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada com dupla chance no terceiro 15 mil e no quarto sorteio um C3 mais R$ 30.000 e só mesmo um C3 mais R$ 30.000 com dupla chance quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas, ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticlora na Verticlora se você tem braços abertos vai receber você e o endereço certo é aqui na Verticlora Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas, sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave pais para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Notícias Apoio Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob MetalCred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado 3509-7500 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Do RCN Junto A gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento O loteamento básico O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Da Terra Viva, nossa arte vibra Festival de Inverno de Bonito 2024 De 21 a 25 de agosto Shows com Alexandre Pires Zé Ramalho Norberto Cruz Direto de Portugal Sandra Sai Olodum Teodoro e Sampaio e muito mais Acesse o site e confira a programação completa Vem vibrar Vem viver o Festival de Inverno de Bonito Realização Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dá certo Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Agora tá na hora DBC agora DBC agora DBC agora Estamos de volta E pra realizar aí o sorteio da promoção a casa dos sonhos Essa é a primeira seletiva do mês de agosto, tá? É a primeira seletiva Ainda teremos mais duas ainda, viu Dona Mara? Exatamente Bora Carregou E vamos saber quem serão Anitta Pereira do Quitutes da Tene Marcos Moser, Megatec Marlene Lourenço Alves Pereira do Loteamento OT A Camila Nunes Gonçalves, Casa de Ração, Celeiros MS Franciane Rodrigues da Vidro Box O Wagner do Santos Santos Colégio Êxitos A Kelly Fir da IES Cosméticos E o Alex Cardoso da Ener3 Olha aí a galera Galera da primeira seletiva do mês de agosto, ó Se você perdeu, calma que daqui a pouco a gente vai postar em nosso portal RCN67 Todos esses aqui, ó Tá rolando aqui atrás da gente os nomes de quem foram sorteados nesta sexta-feira Exatamente Pra vocês que participaram, que já foram selecionados Parabéns Boa sorte pra passar pra próxima etapa Em setembro nós nos encontraremos lá no Ginásio da Lagoa Maior Então, olha, se eu fosse vocês que não participaram ainda Corre Dá tempo, corre, compra, preenche o QR Code Cruza os dedos, pensamento positivo E boa sorte Exatamente Enfim, chegamos a mais uma sexta-feira Pois é Obrigado por esta semana inteirinha Tanto no Ao Vivo quanto na Reprise Um ótimo final de semana pra vocês Ah, lembrando, comporte-se e aproveite com moderação, hein Tchau, gente Beijo, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência Bom final de semana pra você Tchau PC Agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério BBC Agora